Olá amigos, Jornal Nosso Informativo, nós estamos aqui na cidade de Aembi, onde nesse momento o prefeito Lindeval Augusto Mota, ou Motinha, tem o privilégio aí de receber mais um ônibus para a frota municipal e nós estamos aqui, Mota, para saber de você qual é a sensação de alegria desse mandato aí, você está dando sequência, dando andamento aos trabalhos da administração e beneficiando a população. Estamos tendo a satisfação de estar recebendo hoje aqui no nosso município, dando sequência ao trabalho que vinha acontecendo, né, desse ônibus aí maravilhoso e posso ter certeza que vai vir muito mais, esse é só o primeiro. Estou tendo a sorte, Fajor, de estar chegando no meu mandato, né, e para os próximos dias mais transporte para o nosso povo vai estar chegando aqui na nossa linda cidade de Aembi para atender o povo de Aembi, Pirambó e Capuá. Tá certo, então o prefeito Mota aí recebendo aí mais um ônibus para ampliar a frota municipal. Mota, aproveitando todo esse momento aí, onde você certamente tem buscado aí várias parcerias para que o município venha se desenvolver, venha alavancar o desenvolvimento, nós sabemos aí do seu trabalho também de valorização aos servidores. Nós já noticiamos e foi possível você adiantar o 13º, isso tudo pensando aí no servidor. Parte do 13º você também já disponibilizou nesse pagamento, é isso mesmo? Então, nesse momento tão difícil, né, que o Brasil está passando devido a essa pandemia, né, onde a economia está lá embaixo, né, o pessoal tudo aí. Eu tenho recebido todos os dias, Fajola, muita gente pedindo emprego, né, infelizmente a prefeitura, eu gostaria de chamar todo mundo para trabalhar comigo, mas infelizmente não dá, né. Então, para amenizar um pouquinho a situação, para melhorar um pouquinho para as famílias de Aembi, nesse começo de 2021, nós já soltamos então o 13º para dar uma aquecida na economia do município, e as pessoas vão gastar aí, né, no comércio, e vai melhorar a vida das pessoas, né, pelo menos esse mês vai dar essa força para o povo. E eu gostaria de dizer também do ônibus, que esse ônibus aí, a pretensão minha é que tenhamos dois ônibus, um para Aembi e um para Piramboia, tá, aonde o ônibus de Aembi vai atender só o povo de Aembi, vai sair daqui diretamente para o Nesp, em dois horários, ou três horários, não sei, conforme vai ser aí, e de Piramboia vai sair um outro ônibus, para não ter aquele incômodo, né, de tipo de ônibus, vai lá, para pegar o pessoal, e aí também vai haver lá mais espaço do ônibus para atender o pessoal, que aqui nós não temos ônibus, né, vamos correr atrás também de ônibus de linha, né, mas por enquanto não, então esse ônibus aí vai atender não só a saúde, mas as pessoas que precisam ir para o Botucatu, né, para resolver os problemas particulares, nós vamos ter mais essa linha aí, mais essa opção para ajudar o povo, certo, daqui e de Piramboia também. Beleza, então estivemos aí com o prefeito Lindeval Augusto Mota, que faz aí as considerações de tudo aquilo que ele busca, para que a Aembi, nesse momento aí, mesmo nesse momento de incertezas na política, né, a expectativa de uma nova eleição, né, não se sabe ao certo quando é que ocorre essa eleição, mas enquanto isso, Mota já tem se colocado à disposição para o trabalho, independente do tempo, o trabalho não pode parar. É isso, Mota? Com certeza, o nosso trabalho sempre será para Inhambi, Piramboia e Capuaba mais feliz. Valeu, gente, Flajora para o Jornal Nosso Informativo. Tchau, tchau. Olá, amigos, Jornal Nosso Informativo. Nós estamos aqui na cidade de Aembi, onde, nesse momento, o prefeito Lindeval Augusto Mota, ou Motinha, tem o privilégio aí de receber mais um ônibus para a frota municipal. E nós estamos aqui, Mota, para saber de você qual é a sensação de alegria desse mandato aí, você está dando sequência, né, dando andamento aos trabalhos da administração e beneficiando a população. Estamos tendo a satisfação de estar recebendo hoje, aqui no nosso município, dando sequência ao trabalho que vinha acontecendo, né, desse ônibus aí maravilhoso. e vou ter certeza que vai vir muito mais. Esse é só o primeiro. Estou tendo a sorte, Flajora, de estar chegando no meu mandato, né. E para os próximos dias, mais transporte para o nosso povo vai estar chegando aqui na nossa linda cidade de Aembi, para atender o povo de Aembi, Piramboia e Capuaba. Tá certo. Então, o prefeito Mota aí, recebendo aí mais um ônibus para ampliar a frota municipal. Mota, aproveitando todo esse momento aí, onde você certamente tem buscado aí várias parcerias para que o município venha se desenvolver, venha alavancar o desenvolvimento, nós sabemos aí do seu trabalho também de valorização aos servidores. Nós já noticiamos e foi possível você adiantar o 13º, isso tudo pensando aí no servidor. Parte do 13º você também já disponibilizou nesse pagamento. É isso mesmo? Então, nesse momento tão difícil, né, que o Brasil está passando devido a essa pandemia, né, onde a economia está lá embaixo, né, o pessoal tudo aí. Eu tenho recebido todos os dias, Fajola, muita gente pedindo emprego, né. Infelizmente, a prefeitura, eu gostaria de chamar todo mundo para trabalhar comigo, mas infelizmente não dá, né. Então, para amenizar um pouquinho a situação, para melhorar um pouquinho para as famílias de Aembi, nesse começo de 2021, nós já soltamos, então, o 13º para dar uma aquecida na economia do município, as pessoas vão gastar aí, né, no comércio, e vai melhorar a vida das pessoas, né. Pelo menos esse mês vai dar essa força para o povo. E eu gostaria de dizer também do ônibus, que esse ônibus aí, a pretensão minha é que tenhamos dois ônibus, um para Aembi e um para Piramboia, tá. Onde o ônibus de Aembi vai atender só o povo de Aembi, vai sair daqui diretamente para o Nesp, em dois horários, ou três horários, não sei, conforme vai ser aí. E de Piramboia vai sair um outro ônibus, para não ter aquele incômodo, né, de ir pisando, vai lá, para pegar o pessoal. E aí também vai haver mais espaço do ônibus para atender o pessoal, que aqui nós não temos ônibus, né, vamos correr atrás também de ônibus de linha, né, mas por enquanto não. Então esse ônibus aí vai atender não só a saúde, mas as pessoas que precisam ir para Butucatu, né, para resolver os problemas particulares, nós vamos ter mais essa linha aí, mais essa opção para ajudar o povo, certo. Daqui e de Piramboia também. Beleza, então estivemos aí com o prefeito Lindeval Augusto Mota, que faz aí as considerações de tudo aquilo que ele busca, para que a Aembi, nesse momento aí, mesmo nesse momento de incertezas na política, né, a expectativa de uma nova eleição, né, não se sabe ao certo quando é que ocorre essa eleição, mas enquanto isso, Mota já tem se colocado à disposição para o trabalho, independente do tempo, o trabalho não pode parar. É isso, Mota? Com certeza, o nosso trabalho sempre será para a Aembi, Piramboia e Capuaba mais feliz. Valeu, gente, foi a hora para o Jornal Nosso Informativo. Jornal Nosso Informativo. Jornal Nosso Informativo.